Olha, uma filha foi presa por manter o pai de 69 anos em situação degradante e desumana. Deixa eu voltar ao vivo com o Zenaide Ferreira, que traz atualizações sobre esse caso revoltante. Zenaide, é com você. Revoltante mesmo, Paulo Neto. Volto com essa informação. Esse caso aconteceu ontem no município de Soledade. Na mesma hora, a mulher, a filha, que tem 26 anos de idade, ela foi conduzida até a central de polícia. Eu já estou, inclusive, aqui com o delegado Ivane Ferreira, que vai nos dar mais detalhes sobre essa situação, situação de maus tratos. A gente vê aí pelas imagens o estado em que o idoso ficou, o idoso de 69 anos. Delegado, seja muito bem-vindo. Ela foi conduzida, mas não vai ficar presa, né? Explica pra gente, por favor. A jovem, de 26 anos, grávida, também usuária de droga, que cuidava do senhor, é filha dele, foi conduzida para a delegacia, vai responder pelo crime previsto no estatuto do idoso. Por ser um crime de menor potencial ofensivo, foi feito um termo circunstancial de ocorrência e ela responderá a esse crime em liberdade. A pessoa também, que estava retendo o cartão dele, para fim de garantir o pagamento de uma dívida, também foi conduzida para a delegacia, foi feito procedimento com base na lei do estatuto do idoso e também responderá a liberdade, tendo em vista que são crimes com penas inferiores a dois anos. Como está o estado dele? Porque ele foi direto para o hospital, né? Pelo que a gente observa, realmente é uma situação muito degradante. Sim, é uma situação, infelizmente, muito degradante. Ele estava em condições desumanas, deitado numa cama, sem roupa de cama, sem roupa para o corpo. A filha declarou que não tinha condições de lavar roupa de cama e ela jogava fora depois dele defecar, nessas roupas jogava fora, estava também usando um dreno. Então, ele foi conduzido, foi uma operação conjunta com o CREAS e o CREAS foi conduzido para o hospital, onde ele iniciará o tratamento por suspeita de tuberculose. E agora a assistência social vai tomar conta da situação também, né? É sim. A gente toma muito cuidado, nesses casos de maus tratos, de fazer sempre essa operação conjunta, porque o objetivo é tirar aquela pessoa da condição de vulnerabilidade que se encontra. Se for só o procedimento policial, na maioria das vezes, essa pessoa volta para lá e continua com aquelas ações de maus tratos. Então, nessas ações conjuntas, retira a pessoa da situação de maus tratos e dá os tratamentos devidos, fornecidos pelo Estado. Tá certo. Muito obrigada, viu, doutor Ivaninha, aqui pelas informações, por entrar aqui com a gente. Paulo Neto, infelizmente, mais um caso, o segundo, né? Que a gente traz envolvendo droga, droga que acaba com a família, que acaba com todo mundo. Quando é ela, usuária de drogas, naquele caso que a gente trouxe sobre também o idoso que foi enterrado pelo próprio filho dentro de casa, também envolve drogas. Infelizmente, né, Paulo? Agora eu volto com você. É. Droga em Bahia, droga em Santa Rita, droga em Cabedelo, droga em Soledade. Como pode explicar uma filha tratar o pai desse jeito? Droga. 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 E uma droga maior ainda, que os nossos representantes não fazem nada. Deixa um livro leve solto, tá? Também alguns são patrocinados pelo crime organizado, né? É, a verdade é essa. É, calma, Alonso. Período de eleição? Bora ver quem entra em certas comunidades? Só quem os donos deixam. É ou não é?